Amanhã Amanhã Vou me curar Pro meu dia descer Que eu não me Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, vai O sol Não chega a ver Com meu regrasso E com a razão Que é Dois E com a razão E com a razão E com a razão E com a razão Desaparece mais E com a razão Eu não aguento Uma gota a mais E só acusa Teu coração Já é vantagem viver solidão O que me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz volta a me aparecer Que ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir te dizer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Volte amanhã Eu sou a você Eu sou a você Se estou implorando E vai me amar Que vai me amar Pra eu ficar Vai me enganar Pra eu ficar Vai se iludindo Mão pra cima, para o sol Se morrer, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus? Tem que acabar, meu Deus, tem que acabar, meu Deus Se morrer, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus? Tem que acabar, meu Deus, tem que acabar, meu Deus E não adianta insistir Já que o amor resolveu Desistir E pra você não se entregar Pagar Deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Tem que acabar, deu, deu Tem que acabar, meu Deus E não adianta insistir Já que o amor resolveu Desistir E pra você não se entregar Tem que acabar, teu Deus O que tinha que dar, deu, deu Tem que acabar, meu Deus E não adianta insistir Já que o amor resolveu Ele que ia acabar, meu Deus O nosso amor, meu Deus